E aí gente Conheçam a pousada Barramansa Fica em Praia Bela, litoral sul da Paraíba WhatsApp 839-9640-7230 É só falar com o Fatma Praia Bela fica 47 km de João Pessoa Municipio de Timbu, vizinho da Praia de Dambaba Ditora o Sul Passando aqui pelo bairro de Expedicionários Passando aqui pelo bairro de Expedicionários E aí Passando aqui pelo bairro de Expedicionários 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 Pelo comando Amém